Brisa Serena A presença de Cristo aqui Me envolvendo num manto de paz E a glória de Cristo presente se faz Anjos cruzam o meu pensamento Me fazendo velejar Em águas tranquilas Beleza sem par Mar sem tempestade, sem tormenta Onde eu posso ancorar? Coração ferido Carente de amar Velejar Provar de um sonho lindo e bom Regressar Matar a sede do meu coração Me envolver com Cristo Até me encontrar Pra poder viver e poder cantar Seu amor Mar sem tempestade, sem tormenta Onde eu posso ancorar? Coração ferido Coração ferido Me envolver com Cristo Até me encontrar Encontrar Pra poder viver e poder falar Coração ferido Coração ferida Coração ferido Coração ferido Coração ferido